Nova ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres vai investir no trabalho e no combate à pobreza. Ministro da Justiça afirma que greve de policiais no Rio de Janeiro está sob controle sem prejudicar o carnaval. E veja também. O teste para identificação rápida e segura dos vírus HIV e da hepatite C será implantado em sete hemocentros brasileiros. Permite que em poucos dias você já tenha o sangue completamente seguro e com qualidade dentro dos padrões internacionais para evitar qualquer contaminação nas transfusões para quem precisa. Anvisa quer reduzir o nível de contaminação provocada por agrotóxicos no país. Observar bem as condições do equipamento para evitar o vazamento e o contato com, tanto com a roupa e às vezes com a pele. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Ministério da Saúde passou a utilizar um teste mais rápido para detectar os vírus da AIDS e hepatite C no sangue. O teste aumenta a segurança e a qualidade do sangue distribuído pelos hemocentros do país. A estimativa é que ainda neste primeiro semestre, o teste esteja implementado em mais sete hemocentros, chegando a 14 unidades inseridas na rede pública brasileira. Saber de forma rápida e segura se os vírus HIV ou da hepatite C estão presentes no sangue. Com o teste de ácidos nucleicos, NAT, o tempo em que o vírus HIV é encontrado cai de 22 para 10 dias. Já no caso da hepatite C, o período cai de 35 para 12 dias. Ele é capaz de captar, de pegar a presença do vírus HIV, o vírus da AIDS, e o HCV, o vírus da hepatite C, ao invés dos outros, os testes serológicos, que são capazes de pegar as proteínas, os anticorpos produzidos quando o organismo entra em contato com os vírus. De acordo com o secretário de atenção à saúde do Ministério da Saúde, Alvescio Magalhães, o teste traz mais qualidade e garantia na hora de receber sangue doado. Ele vem aumentar a qualidade e a segurança, reduzindo a chamada janela imunológica, que permite que em poucos dias você já tenha o sangue completamente seguro e com qualidade dentro dos padrões internacionais para evitar qualquer contaminação nas transfusões para quem precisa. No Brasil, o teste já está disponível em Pernambuco, no Distrito Federal, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santa Catarina. Os hemocentros desses estados respondem por cerca de 50% do sangue coletado no país. A estimativa do governo é de que até o final do mês de abril, o teste, que foi desenvolvido inteiramente com tecnologia nacional, esteja disponível em mais sete hemocentros do país. Assim, serão 14 unidades da Hemorrede Pública que vão realizar o exame. Para a realização do exame em todo o país, o investimento será de cerca de 17 milhões de reais por ano. Esse dinheiro vai financiar desde a produção dos kits do teste até o controle de qualidade dos exames. Mais informações na internet no endereço que aparece na tela. O nível de emprego na indústria nacional encerrou 2011 com um crescimento de 1%. Os números são do IBGE. A taxa ficou abaixo da verificada em 2010. O principal impacto negativo foi observado em São Paulo, Santa Catarina e Ceará. E o IBGE divulgou hoje também o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que serve de cálculo para a inflação. Em janeiro, a variação foi de 0,56%, acima do valor registrado em dezembro. Os setores que mais contribuíram para essa elevação foram alimentos, transportes e habitação. Pela primeira vez, o IPCA incorpora os resultados dos gastos de consumo da família. Os financiamentos para a construção e compra de imóveis em 2011 alcançaram o maior volume já registrado no país. Para este ano, o crescimento de oferta de financiamentos deve crescer mais de 20%. Vanessa é uma dos milhares de brasileiros que moravam em imóvel alugado. Ela e o marido se planejaram, juntaram as economias e financiaram um apartamento novo de três dormitórios em Brasília. Hoje, ela vive a realidade do sonho da casa própria. A gente tentou no início um consórcio, só que o consórcio leva 15 anos. E como os preços dos imóveis em Brasília estão cada vez mais altos, a gente prefere não arriscar esperar ser sorteado. E a única opção seria o financiamento. Em 2011, a Caixa Econômica Federal liberou 5% a mais em valores de crédito imobiliário em relação a 2010. O montante passou de R$ 75 para R$ 80 bilhões, recursos que permitiram o financiamento de 2.331.000 unidades habitacionais. Desse total, apenas nesse ano, o programa Minha Casa Minha Vida 2 já teve 519 mil unidades contratadas. Nos últimos anos, o crescimento da economia deu um novo impulso ao mercado e a liberação de crédito imobiliário. Enquanto durante todo o ano de 2003, a Caixa Econômica financiou R$ 5 bilhões, somente neste ano, em apenas um mês, essa marca já foi ultrapassada. Só em janeiro de 2012, já foram liberados R$ 7,5 bilhões para o financiamento de novas moradias. Para este ano, a previsão é de que a oferta de financiamentos habitacionais vai ser 20% maior que em 2011. A população hoje tem uma renda melhor do que tinha anteriormente. A gente percebe isso em todos os estratos sociais, especialmente naquela classe C, que todo mundo já reconhece e já percebe. Além disso, você teve redução nas taxas de juros. A taxa de juros do crédito imobiliário hoje é bem menor do que era no passado. Você teve ampliação de prazo, você ampliou o prazo que hoje pode chegar até a 30 anos no financiamento habitacional. Um programa de governo que é o Minha Casa Minha Vida, que trouxe para dentro do acesso à moradia um conjunto de famílias que não tinha condição de fazer financiamento em banco. E o governo regulamentou o crédito para a construção com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. O repórter Adilson Mastelari tem outras informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. São recursos de até 20 mil reais por imóvel financiados para a compra de material de construção. E tem direito ao empréstimo aqueles que têm pelo menos 3 anos de FGTS. O imóvel deve estar em nome de quem vai pedir o financiamento. Que também vale para quem não estiver trabalhando desde que tenha depositado no FGTS, no mínimo, 10% do valor do imóvel a ser reformado. O fundo serve só como garantia para o empréstimo. A taxa de juros é de 12% ao ano, quase metade dos 23,14% cobrados em outros financiamentos semelhantes. Os interessados já podem procurar uma agência da Caixa Econômica Federal para pedir o financiamento. E o total dessa linha de crédito hoje está em torno de 300 milhões de reais. E dependendo da procura, pode chegar até 1 bilhão de reais. Renata. Já começou este ano a Defensoria Pública Itinerante. Por meio desse projeto, os defensores públicos viajam até as cidades do interior para prestar assistência jurídica gratuita à população de baixa renda em ações como aposentadoria por idade ou invalidez e salário maternidade. O repórter Paulo LaSalve está ao vivo no Palácio do Planalto e tem mais informações sobre o programa. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O programa foi executado nesta semana na cidade de Campos Belos, em Goiás. A próxima cidade que vai receber a Defensoria Pública Itinerante é São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, além de comunidades quilombolas no estado do Maranhão. Quem vai dar mais detalhes sobre esse trabalho é Antônio Carlos Roberto do Prado, defensor público federal aqui em Brasília. Boa noite, defensor. Por que esses municípios foram escolhidos? Como que eles foram selecionados pela Defensoria Pública? Boa noite. O critério ainda é aleatório. Não tem uma definição concreta. A Defensoria Pública da União ainda carece de uma estrutura adequada para atender todas as demandas necessárias e viu, nesse projeto itinerante, uma possibilidade de levar cidadania e de lá levar respostas de acesso aos processos de justiça, utilizando-se de defensores públicos federais abnegados, que se deslocam às cidades do interior, onde, principalmente, se tem demandas contidas muito fortes na área previdenciária. Tem sido, então, esse o critério aleatório, mas, ao mesmo tempo, dependendo do interesse do município, da região ou das próprias comunidades, a Defensoria Pública pode organizar uma DPU itinerante de acordo com o interesse. Quais são os benefícios imediatos à população? São muitos. Eu acho que o principal deles é a questão da cidadania. Nessas comunidades interioranas, muitas vezes, o cidadão acaba vendo, principalmente, os seus direitos sendo brecados dentro de um formalismo, de um órgão público, e não consegue ter acesso à Defensoria Pública, porque ela, em muitos casos, ainda não existe lá, e, com a ida do trabalho itinerante, propicia a cidadania. Além disso, tem a resposta também de ordem econômica, que é bastante interessante. Como as causas são principalmente previdenciárias, a implantação de benefícios previdenciários de imediato naquela cidade, naquela comunidade, dá um retorno econômico muito forte ao próprio município, porque é um dinheiro que passa a circular, injetado no comércio, na movimentação de mercadorias. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo. Boa noite. E o governo brasileiro resolveu adotar o princípio da reciprocidade com a Espanha. A partir do dia 2 de abril, vai passar a exigir dos turistas espanhóis o mesmo que é imposto aos brasileiros para entrar naquele país. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a adoção da medida já está sendo comunicada aos órgãos espanhóis desde o início deste mês. Hoje, para um cidadão brasileiro entrar na Espanha, as autoridades exigem passaporte com validade mínima de seis meses, passagem de avião nominal intransferível e com data marcada de retorno, comprovante de que o viajante tem recursos financeiros para se manter no país, equivalentes a R$ 147,00 por pessoa, por dia de permanência. Na cerimônia de posse da nova ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a mudança na Lei Maria da Penha, definida ontem pelo Supremo Tribunal Federal, para que a denúncia contra o agressor possa ser feita pelo Ministério Público, fortalece a luta das mulheres. Eleonora Menicucci é pró-reitora e professora de saúde coletiva da Universidade Federal de São Paulo. Graduada em Ciências Sociais com pós-doutorado na Itália, nos últimos 30 anos a professora Menicucci integrou diversos grupos de trabalho e estudos sobre direitos da mulher. Na cerimônia de posse, a ministra lembrou do período em que foi presa durante o regime militar e se emocionou ao falar sobre as vítimas da ditadura. Eleonora Menicucci falou também sobre os desafios que deve enfrentar no comando da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Na condição de ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, investirei na força empreendedora das mulheres brasileiras para avançar, somando as conquistas já alcançadas na direção de novos caminhos e novas soluções na esfera do trabalho, com atenção especial voltada às trabalhadoras domésticas, desprotegidas pela legislação trabalhista vigente. A Secretaria de Políticas para as Mulheres foi criada em 2003, no primeiro dia do governo do ex-presidente Lula. Com status de ministério, a Secretaria elabora políticas públicas para melhorar a vida das brasileiras e atua em conjunto com ministérios e outras secretarias do governo para enfrentar a desigualdade de gênero. Irine Lopes, que deixou o comando da Secretaria e reassume o mandato de deputada federal, disse que uma das prioridades dela como ministra da Secretaria foi o fortalecimento da Lei Maria da Penha, que torna crime a violência doméstica contra as mulheres. Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a violência contra a mulher pode ser denunciada por qualquer pessoa, não só pela vítima. Nós tivemos duas prioridades na SPM no ano de 2011. Uma delas foi avançar para fazer com que a Lei Maria da Penha conquistasse uma efetivação e uma efetividade no nosso país, que pudesse resgatar a dignidade das mulheres vítimas de violência e que a gente pudesse confiar que a presença do Estado é fundamental, indispensável e substituível na paz e na preservação das famílias. A presidenta Dilma Rousseff também ressaltou a importância da decisão do Supremo Tribunal Federal e disse que a Lei Maria da Penha contribui para criar uma cultura de paz. Nas boas-vindas à nova ministra, a presidenta disse que escolheu Eleonora Menicucci por causa da trajetória da professora na luta pelos direitos das mulheres. Dilma também explicou como deve ser a atuação do governo para garantir o direito de igualdade a todas as brasileiras. Nós podemos enfatizar o grande avanço que foi para o Brasil a Lei Maria da Penha e a importância também para todas as mulheres e homens e sobretudo para as famílias, que haja uma clara lei no Brasil que considera crime a violência contra a mulher dentro de suas casas ou fora delas. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou hoje que a greve de policiais iniciada no Rio de Janeiro está sob controle e que o carnaval vai acontecer normalmente. De acordo com ele, a presidenta Dilma Rousseff ordenou que o governo não poupe esforços para garantir a paz e a ordem em todo o território nacional. Eu não tenho a menor dúvida de que o carnaval transcorrerá em absoluta normalidade na Bahia, no Rio de Janeiro e em todos os estados brasileiros. O governo está pronto para mandar tropas, para mandar contingentes que forem necessários. Portanto, tenho certeza, os brasileiros vão brincar o carnaval com muita alegria. Eu acredito que aquele bom policial que sabe a importância do seu papel para a sociedade brasileira, que ama a sua corporação, nesse momento não ficará contra a sociedade tentando criar insegurança, tentando criar uma situação que, obviamente, nenhum dos brasileiros quer. Então, os bons policiais estão percebendo que tem que se distanciar de um movimento que na Bahia foi comandado por atos de vandalismo, comandado por crimes. Eu acho que isso está mostrando claramente que o bom policial está desempenhando a sua função, dialogando com o governo, fazendo reivindicações dentro do limite da lei da ordem. Um grupo de trabalho vai estudar formas de garantir conexão por banda larga entre Brasil, Argentina e Paraguai e aos setores com menor acesso e recursos econômicos. A repórter Priscila Machado conversa agora com o diretor de banda larga do Ministério das Comunicações e tem os detalhes sobre esse projeto. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Um dos objetivos desse grupo de trabalho é integrar os projetos de fibra ótica e banda larga já existentes nesses países. Diretor, qual é a vantagem dessa integração para os planos individuais de cada país? A vantagem dessa integração é propiciar a todos esses países uma conexão à internet mais rápida e mais barata. Para entender o porquê dessa vantagem, é importante contextualizar esse grupo de trabalho no âmbito de uma ação maior no âmbito da América do Sul, que é integrar os 12 países da América do Sul com suas redes de banda larga. Com isso, esses países vão poder se conectar um ao outro, trocar informações entre um e outro de maneira direta, sem precisar passar por outras redes. Vou dar um exemplo aqui para contextualizar e facilitar a compreensão. Hoje, se um brasileiro quer acessar um site que está no Peru, essa informação hoje tem que passar por um cabo submarino que vai até Miami, em Miami essa informação troca de cabo, desce pelo Oceano Pacífico e chega até o Peru e assim por diante. A partir desse projeto, o que vai acontecer é que nós acessaremos os nossos países vizinhos de maneira direta, o que deixa a nossa conexão mais barata e também deixa a nossa conexão mais rápida. Agora, quais são os desafios para essa integração acontecer? Os maiores desafios são políticos de articular as empresas desses 12 países a realizar os acordos para que essa interconexão ocorra. Além desses desafios políticos, nós temos desafios físicos de implantação de infraestrutura em algumas áreas bastante inóspitas da América do Sul para conseguir tornar esse projeto uma realidade. Agora, quais são as metas e a previsão do grupo para essa integração? Essa integração, ela tem um prazo final de 2014. Esse foi o acordo feito entre todos os ministros de comunicações da América do Sul, no ano da UNASUL e até lá esse arranjo de infraestrutura tem que estar completamente funcionando. Mas, já no prazo de um ano, já vai ser possível ter parte desse arranjo em funcionamento. E esse grupo de trabalho que se reuniu agora em Foz do Iguaçu, o objetivo dele é já dar início a esse processo de integração entre esses três países. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que esse grupo de trabalho formado entre Brasil, Argentina e Paraguai é parte de um projeto de integração de todos os países da América do Sul. que está previsto para ser concluído toda essa integração até 2014. Renata. Obrigada, Priscila. A Anvisa quer reduzir o número de intoxicação e contaminação provocadas por agrotóxicos no país e editou uma cartilha para orientar os produtores rurais a utilizarem esses produtos sem contaminar a plantação e nem provocar problemas de saúde. A cartilha mostra ainda informações sobre o uso seguro dessas substâncias químicas. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o Brasil está entre os países com maior consumo de agrotóxicos e o primeiro da América Latina. O setor movimenta no mundo o mercado de mais de 7 bilhões de dólares por ano. Só no ano passado foram produzidas 790 mil toneladas de agrotóxicos. Além de consumidor, o país também detém altos índices de contaminação de agricultores. Só em 2009, mais de 11.600 agricultores foram intoxicados por agrotóxicos e quase 200 morreram. Esses números são atribuídos à falta de cuidado na aplicação dos produtos químicos. Para evitar danos à saúde do homem, a contaminação do solo e nas plantações, o agricultor precisa tomar alguns cuidados. Ele tem que redobrar o cuidado na questão do equipamento de proteção. Nesse caso, ele usa, além do equipamento, um avental, que é para evitar o respingo do produto que está mais próximo a ele e observar bem as condições do equipamento para evitar o vazamento e o contato tanto com a roupa quanto, às vezes, com a pele. Para alertar os agricultores sobre os perigos do uso inadequado de agrotóxicos, a Anvisa lançou uma cartilha que explica desde a compra até a dosagem, manuseio e os sintomas de intoxicação. O agricultor Tiago planta milho, feijão, soja, sorgo numa área de 40 hectares nos arredores de Brasília. A lavoura dele consome por ano cerca de 800 quilos de agrotóxicos. Apesar do processo ser mecanizado, ele conta que toma todos os cuidados. A gente sabe que o veneno é bastante prejudicial à saúde e para a gente que quer viver muito tempo é melhor se prevenir para evitar problemas mais graves. É no receituário que temos todas as informações, tanto constantes da bula do produto, como a forma de aplicação, a dosagem e o intervalo de segurança, que é aquele período entre a aplicação e a colheita desse produto. Então, a gente tem ele observar também os cuidados de segurança, tanto o uso de EPI, o período que ele pode entrar na lavoura depois da aplicação. Então, todas as informações estão constantes nesse receituário. Então, é muito importante comprar com o receituário e ler as informações que estão nesse receituário. A cartilha está disponível no endereço eletrônico da Anvisa. O produtor também pode fazer cursos oferecidos pela Emater sobre agrotóxicos. O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, apresentou hoje um balanço de 10 anos da empresa. Na segunda-feira, ele passa o comando da estatal, que tem quase 60 anos de história, para Maria das Graças Silva Foster, a primeira mulher a assumir o cargo. Nos últimos 10 anos, a Petrobras cresceu no Brasil e no mundo. A produção de petróleo e gás passou de um milhão e meio de barris para mais de dois milhões de barris por dia. Os investimentos saltaram de 18 bilhões para 62 bilhões de reais. O núcleo líquido subiu de 8 bilhões para mais de 33 bilhões de reais. Nós estamos concluindo esse período com a solução dos grandes problemas para entrar numa fase de continuar o crescimento. Portanto, achamos que estamos concluindo um período de forma bastante significativa, não só para realizar o passado, mas olhando para o futuro e viabilizar a continuidade do futuro. Para 2014, o plano de negócios da empresa prevê 37 sondas para extração em águas profundas, a construção de cinco refinarias e a exploração do pré-sal. Até 2015, estão previstos investimentos da ordem de 225 bilhões de dólares. E nós ficamos por aqui. Outras informações no NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.